Digo e sua mobilete motorizada Chega aí rapaziada, chega aí, chega mais, chega mais Fica acelerando, se não ela não, se não ela para É rapaziada, mais um vídeo novo do Digão Então deixa o like aí Olha só, turbinado, guidão turbinado Novidade logo no site do Digão, hein Valeu rapaziada Só as linhas, a mobilete não vai vender não, que essa aqui é a minha Tchau Valeu, começa o vídeo aí, tchau Pegando lá embaixo, tá pegando Pegou, pegou, pegou isso aí Dá o zoom lá moleque Tá mal, o verdinho, o azulzinho vai tacar no meu Bateu, não vai não Sai dele Digão, bateu a pipa Acho que ele vai tacar Foi, foi o outro lá Renato Foi o outro lá, vamo lá moleque Nossa, olha lá velho Oi moleque doido, cê é louco, cê é louco Renato, cê é louco moleque Cê é louco moleque doido É louco Oh rapaziada Só qualquer tecnologia hoje moleque Cês não fazem nem ideia Cês não fazem nem ideia É tecnologia da vitamina, da beterraba Vitamina C C por quê? Eu digo, gosto de comer coisas saudáveis Com beterraba, arroz com brócolis Alface com lasanha Ei Só dou uma enroladinha na carretilha e já sobe, ó Vem cá, vem cá Só pra ver se essa linha brilha ou não Brilha ou não Cê acha que não é um? Valeu, vai, vai, vai Tô magrado ali, gordão de malote Quanto tempo passou Só deixou forte Digo, vou deixar do seu lado aí Eu vou lá pegar meu canchinho Tá Não tem cara de ver Você respeitado O quarto que ele é, isso aqui, ó Aqui 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 Aqui, ó Quem quer? Aqui, ali, ó Demorou, vá com ele vir Ó o Rossi Olha aquele pink lá, Renato Já foi? Acabou o carro Porque eu digo Chegou Menos de um minuto Já cortou Não é que vai fatiar Não é que vai fatiar Pega no fatiar Olha lá, ela já subiu lá O papatinho O meu Vamos aqui lá Tá fatiando O que vai fatiar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já que vem já no outro lá, Renato Já vai no outro já Mas gato também Vai, gargãoete Vai, gargãoete Vai trazer ou vai? Ah, já vou lá no outro lá Já Olha Qual? Olha Que assim Vai cagão, deixa o peixinho lá, Renata. Olha o cagão. Mostra o peixinho lá, Renata. Pesa demais, velho. Tá vendo o azulzinho lá, Renata? Tô vendo. Pega geral esse plano, falou? A do diga é vermelha. Fatiou, fatiou. Fatiou, cagão. Vou dar o zoom lá na empatizada, moleque. Fatiou. Ainda bem que fatiou, cara. Olha lá, a outra pariu. Vamos lá, Renata. Vamos lá, as duas, hein? Ali, ó. Aquela ali, cara. Bota naquela ali, ó. Vixe, olha lá, Renata. Na mão, Renata. Vou descer, falou? Bota o zoom, Renata. Tá vendo? Na mão ali, Renata. Tô vendo. Bota ele, ele. Direito em direito, eu digo. Isso, isso, isso. Não para, não. Não para, não. Não para, não. O cara tá descicando. Vixe, o cara tá descicando. Foi, mano. Cortou também, digo. Vou descer pra parar. Vamo aí, Renata. Tá cheio de gente, hein? Olha o outro lá, a rainha, Renata. Foi. Foi a rainha, Renata. Foi a rainha também. Foi a rainha, você falou na torre. Nossa, moleque. Foi a rainha lá. Já vou voltar lá no outro, lá embaixo, Renata. Vamo aí. Já vai lá no outro, Jardim. Cadê sua pipa? Pegou minha pipa aí ou não? Pegou, vai. Nossa. Oi? Não. Nossa, ele tá bem pra lá aqui, ó. Tá. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Vim aqui, rapaziada. Você é doido, rapaziada. Tava pra lá, moleque. Grave meu coração aí, ô. Tá batendo demais. Filma lá agora. Filma lá agora o quanto vai subir no meu. Aí, aí. Vai, vem, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Os caras tá muito pra lá aqui, ô doido. Dá o zoom nos outros lá, Renata. Não, eu pedi. Para ficar muito carregue. Oi, Diego. Vai, que eu tô focado na sua. Não, mas você não tá vendo os outros lá embaixo lá, ó. Focar só na minha não, tem que focar nas outras também, pô. Moleque do céu, dá triste, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Pegou na minha? vai lá puxando na mão aqui, Nath, vamos lá puxando na mão aqui, ó puta, véi, só deu um tapa, Digo deu um tapinha só, Digo, ó o pipão do Digo lá, o lápis de 70 pegando lá embaixo, Renato, tá pegando? pegou? pegou, pegou isso aí? dá o som lá, moleque, tá mal, o verdinho vai tacar, o azulzinho vai tacar no meu, ó bateu, não vai não, sai dele, Digo, bateu a pipa, acho que ele vai tacar, foi, foi o outro lá, Renato, foi o outro lá, filma lá, moleque nossa, olha lá, véi, oi moleque doido, cê é louco, cê é louco, Renato, cê é louco, moleque, cê é louco, moleque doido, é o lápis, é o lápis, é o lápis da caneta Big, é o Digo, acabou, caô, porque o Digo voltou, Santa Rita do Passa 4 já cortou, é relo, cagou vai, eu vou no outro lá, vou lá, ó vai no prontinho ali, peraí, o quarto daqui não, é pequenininho, ó, certinho pequenininho, olha o tamanho do cara lá, deixa eu olhar só o tamanho do cara, Renato é porque eu pequenininho... filme lá o tamanho do cara, Renato lá, ó pequenininho pequenininho mesmo, olha lá, ó, olha o tamanho dos marmanjos, ó vou de babá, vai, pega no meu lá, que eu vou descer foi, Renato, filma lá, moleque, o azulzinho nossa, foi embora o azulzinho, olha lá, indo embora, ó Olha lá, olha lá, olha lá o azulzinho indo embora. Volta no meu, volta no meu lá, Renato. Pô, Daniel, tô morrendo pro Diego, hein, Daniel. Saiu no vídeo, hein. Vai lá, já volta na rainha lá, Renato. Cadê? Olha a rainha ali, ó. Vai no meu, vai no meu, vai no meu, vai no meu cravão, né, meu. Vai. Tá muito choque, senhor, rapido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergou. Nossa, Renato, filma aqui, só pisando nos vivos, rapaziada. Cê é louco, moleque. Cê é louco, moleque. Vamos lá, rapaziada, é desse jeito aí, ó. O Digão quer essa murcha, moleque. Tecnologia da vitamina C.